Olá, minhas divas e meus divos, tudo bom com vocês? Começa o vídeo de hoje com mais uma dica simples e fácil que todo mundo consegue fazer em casa com roupas que você tem dentro do seu guarda-roupa. Se você não tiver, é só você buscar no guarda-roupa do seu pai, do seu namorado, do seu marido ou do seu amigo. Porque hoje a dica que eu vou trazer para vocês é como fazer um cinto de gravata. Sim, gente, é possível fazer um cinto de gravata. Eu estou aqui com uma gravata lilás que eu recorri ao meu amigo Júnior, então já venho aqui agradecer a ele por essa gravata. Ele me emprestou essa gravata porque eu não tenho gravata aqui em casa, então recorri a ele para poder gravar essa dica para vocês. E você só vai precisar de uma gravata e de um alfinete, que eu tenho certeza que o alfinete você tem em casa. Se você não tiver uma gravata, você recorre ao seu amigo, ao seu namorado, marido, papai, enfim, recorre que você vai conseguir uma gravata. Eu já trouxe uma dica aqui nesse canal de como usar lenço como gravata. É uma dica infalível, super simples e fácil e fica super elegante. Eu vou deixar linkado aqui para você conferir. E hoje eu vou ensinar cinto de gravata. E fica super elegante. Dá para compor com calça jeans, com uma calça social. Dá para brincar com as peças que você tem dentro do seu guarda-roupa. Então vamos conferir essa dica? Oi, meu amor. Ai, meu amor. Você quer aparecer no rito? Aqui, ó. Aqui, ó. Aparece aqui, meu rito. Ai, meu lindo. Ai, meu lindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou o Lílio, gente. Eu sou o novo amor da família. É o Lílio. É o cheiro no Lílio. Ai, meu amor. É o amor. A irmã vai gravar, tá? A irmã vai gravar. É o que? Tchau. 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 E aí, minhas divas e meus divos, o que vocês acharam dessa dica? Não é muito simples e muito fácil de fazer. Não tem mistério. Todo mundo consegue. Com apenas uma gravata e um alfinete, você consegue fazer um cinto. Você consegue recorrer a um cinto. Às vezes, nós queremos usar um cinto diferente na nossa calça para compor todas as peças, mas não estamos achando um cinto interessante dentro de casa. Então, é só recorrer a gravata. Se você tem uma gravata em casa, é só você recorrer a uma gravata que dá para deixar a composição sofisticada, elegante, você pode compor com peças claras, dependendo da gravata, né? No caso, essa gravata aqui, ela é lilás. Então, eu preferi, eu optei por dar destaque à gravata, então eu coloquei uma blusa preta, mas eu poderia também colocar uma blusa branca. Então, dá para você mesclar. Tem diversos tipos de gravatas também, né? De diversas estampas, de lisa também. Então, dá para você brincar com as gravatas que você tem aí dentro da sua casa, né? Do seu namorado, do seu pai, do seu amigo. Enfim, dá para você brincar com as gravatas, dá para você brincar com as composições. O objetivo desse canal é isso, é trazer dicas simples e fáceis que todo mundo consegue fazer em casa. É só você usar a sua criatividade. Todo mundo é criativo, a criatividade está aqui dentro. A gente só precisa trabalhar a criatividade para ela fluir. Então é isso, minhas divas e meus divas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de clicar em gostei, que vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com as amigas, porque esse vídeo aqui é utilidade pública. Todo mundo precisa saber dessa dica. Se inscreva-se aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.